Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Monarquia Livre. Nós vamos mostrar para vocês na íntegra um vídeo feito pelo movimento Acorda Brasil, que tem como líder o príncipe Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Por que o presidencialismo só funciona nos Estados Unidos? Vamos acompanhar e utilizem este vídeo para argumentar quando forem defender a monarquia parlamentar no Brasil. Vamos lá. Por que o sistema presidencialista dá certo somente nos Estados Unidos e dá errado para os vários países que copiaram o modelo norte-americano? Na Grécia Antiga, havia um modelo ateniense de democracia que elegia democraticamente tiranos com controle absoluto. Várias cidades-estado gregas adotaram esse modelo e ele dava sempre errado, pois concentrava muito poder em uma só pessoa. Essa concentração acabava por gerar muita competição pelo poder. Além da competição extrema, quando um tirano sucedia ao outro, alternava todo o sistema criado por outro assessor. O que resultava desse ciclo, ao longo do tempo, era a instabilidade política. Mas havia uma exceção na Grécia Antiga. Enquanto os atenienses viviam depondo e repondo seus tiranos em sucessivas conspirações e golpes de Estado, no mesmo período, o modelo de governo dos espartanos se mostrava muito mais estável. Por que? Em Esparta, não havia um modelo de tirania democrática ateniense. O poder executivo era dividido em dois. Havia dois reis. Um tomava conta das questões externas, como as guerras, e outro, a administração pública interna. Além disso, havia uma assembleia eleita de aristocratas e plebeus. A competição entre esses poderes limitava mutuamente os poderes entre eles, criando freios e contrapesos entre si. Em 509 a.C., em Roma, os fazendeiros romanos se libertaram dos tiranos etruscos. Os romanos livres observaram atentamente os resultados dos diversos modelos de governo que existiam na Grécia. Para determinar que tipo de governo iriam adotar. Sabiamente optaram pelo modelo espartano. Mas, com algumas variantes, chamaram esse novo modelo de res pública, coisa pública. Que, ao invés de dois reis, haveriam dois cônsules. E ambos seriam eleitos todos os anos. Os cônsules seriam orientados pelo Senado, que, assim como no modelo espartano, teria representantes eleitos da aristocracia e do povo. Uma conduta meritocrática e de serviço militar fora imposta, tal qual o modelo espartano, o que estimulou o espírito cívico dos novos líderes. Havia competição por honra dentre os senadores. Baseado nisso, a Constituição Romana foi gradualmente incluindo setores da sociedade que se destacavam na dedicação à causa comum e os freios e contrapesos entre os poderes foram refinados. O sistema gerou tanta estabilidade e prosperidade nos primeiros duzentos anos, que boa parte dos vizinhos de Roma queriam se tornar cidadãos romanos, sem Roma precisar conquistar ninguém. Ele demoraria mais trezentos anos para que esse sistema deteriorasse de volta para o modelo tirânico, em vinte e sete antes de Cristo. Mais tarde, em 1787, nos Estados Unidos, os pais fundadores dos Estados Unidos se depararam com o mesmo problema que os romanos se depararam dois mil e trezentos anos antes. Depois de se livrarem da tirania inglesa, eles optaram por abraçar a sabedoria histórica greco-romana até então. Criaram uma Constituição, separando o poder executivo em dois, Havia um chefe de Estado, que chamaram de presidente, que trataria somente de assuntos externos, enquanto deixaria a administração pública para ser feita por cada chefe de governo de cada Estado-membro da federação. Portanto, o chefe de Estado e o chefe de governo tinham funções distintas e um limitava a ação do outro. A Constituição norte-americana é muito clara em definir que a função do presidente não era governar, mas sim somente representar a República e somente interferir nos Estados-membros para proteger o cidadão contra possíveis ações abusivas dos governadores. Em outras palavras, o presidente era para ser visto como um protetor da liberdade de cada cidadão e não como um governador de pessoas. Alguns anos mais tarde, no Brasil, quando Dom Pedro I encomendou a primeira Constituição do Brasil, em 1824, ele aplicou essa mesma sabedoria que os Estados Unidos e a República Romana haviam aprendido com o modelo de Esparta antiga. A estrutura de poder do Brasil imperial separava a função do imperador como chefe de Estado e a função do primeiro-ministro como chefe de governo. Como o poder executivo era dividido, os poderes se limitavam mutuamente e o sistema, mais uma vez, se provou extremamente estável e gerador de prosperidade durante todo o século XIX. No quesito estrutura de poderes executivo, a diferença entre o nosso sistema e o norte-americano era somente no rótulo. O Brasil era uma monarquia constitucionalista, enquanto que os Estados Unidos, uma República. Mas, na base dos dois sistemas, tinha o princípio ativo da separação das funções do poder executivo em dois, e ambos com processos de legitimidade popular distintos. Curiosamente, os regimes europeus do século XIX captaram a mensagem e reestruturaram o seu poder seguindo o mesmo princípio do modelo imperial brasileiro da época, variável em nome e rótulo que davam para seus regimes. Mas a maioria dos regimes de sucesso até hoje separam bem a função de chefe de Estado e chefe de governo. Mas, infelizmente, o Brasil não aplicou essa sabedoria quando surgiu a República em 1889. Quando os republicanos criaram o título de Presidente da República, deram ao cargo de presidente a função tanto de chefe de Estado quanto de chefe de governo. Os republicanos brasileiros não entenderam o conceito de separar funções do Executivo e de criar limites para ambos. Tampouco se preocuparam em criar freios e contrapesos do poder executivo e dos outros poderes. Essa concentração de poder gerou muita estabilidade na República, pois os presidentes brasileiros tiveram poderes quase tirânicos. Desde a criação de nossa República, vivemos tendo que deportiramos semelhante à experiência das diversas cidades-estado grega da Antiguidade. Respondendo à pergunta inicial, o presidencialismo não deu certo no Brasil, pois o Brasil copiou somente o rótulo e não a estrutura de poder que traria o sucesso. O Brasil, na República, improvisou em nome da novidade. O brasileiro, portanto, paga o preço com estabilidade política e pobreza desde então. Os países que cometeram o mesmo erro que os republicanos brasileiros cometeram convivem até hoje com alta estabilidade política e alto índice de pobreza. É assim em todos os países presidencialistas da América Latina, África e Ásia. Se o Brasil tiver a chance de rever sua estrutura de poder mais uma vez, que fique aqui registrado para todos o que somente poucos sábios registraram da história política em 2.500 anos. Que a experiência greco-romana, a experiência norte-americana e a experiência do Brasil Império seja respeitada e não descartada em nome de rótulos da moda.